Clédio, esse é o seu Dactar, agora vou fazer um teste de funcionamento, já está no AV. Vou colocar o próximo jogo, esse aqui é o Django Lohant, vou apagar a luz aqui para melhorar a imagem, assim você fica mais nítida, a luz da bancada é muito forte. Para finalizar o Pac-Man, senão o vídeo vai ficar muito extenso, seleção do jogador, agora está tudo perfeito. Então é isso meu amigo, espero que você goste do resultado final do seu aparelho, agradeço pela confiança, um abraço e fica com Deus. Até mais.